A boca mandou dizer que hoje é dia de baile É que vai ser na favela, eu vou ficar embrasadão Apertei bom pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebolar um safadão Aumenta o volume aí, aumenta as caixas E no final do baile não foge safado E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lance, eu nado baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não foge safado E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lance, eu nado baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não foge safado E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lance, eu nado baseado É portaria sem vergonha A boca a boca mandou dizer que hoje é dia de baile É que vai ser na favela, eu vou ficar embrasadão Apertei balão pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebola pro safadão E no final do baile não foge safado E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lance, eu nado baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não foge safado E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lance, eu nado baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não foge safado E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lance, eu nado baseado Importaria esse meu coração